No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar sobre alimentação vegetariana. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, dá umas duas da tarde. Obrigado.